E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vamos fazer esse desafiozinho aqui no dia das mulheres aqui? Bora lá, ó. Veja só, eu gravei as batalhas lá no horário de serviço meu, no horário de almoço lá na empresa, então eu não pude estar narrando. Então as batalhas estão sem som, vou só soltar a música aí. E não são todas as batalhas também, acho que é da nove pra frente ali e não chega até o fim também, porque vocês vão saber o porquê conforme vocês forem assistindo o vídeo. No final eu explico o porquê não chega até o fim. Eu vou, eu tô fazendo essa pequena introdução aqui e aí eu vou, vou tá juntando agora com o vídeo, beleza? Então é isso aí galera, fiquem com as batalhas aí, até daqui a pouco, no final do vídeo eu falo novamente. Bora pros fights, let's go! E aí E aí Música 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 Galera, beleza, beleza, coletamos a princesa, era a carta que eu queria, se daqui a pra frente, daqui pra frente eu perder, daqui pra frente eu perder, não tem importância, eu já estou satisfeito, era a única lendária do desafio que eu queria, beleza, eu vou fazer um corte agora, que eu não posso mais jogar, aí quando eu voltar a jogar, eu edito os vídeos e coloco do mesmo ponto onde eu parei, vou deixar essa princesa aqui, quando eu voltar a jogar, eu volto a gravar da onde está a princesa aqui, valeu, até daqui a pouco. Música Galera, galera, voltei, galera, voltei, pessoal, não foi possível, pessoal, não foi possível fazer aquilo que eu falei pra vocês, que eu ia fazer um corte, ia voltar da onde eu parei ali, que eu tinha parado na princesinha, né, coletando a princesinha, eu comentei que eu faria um corte e voltaria com as batalhas, não foi possível porque eu voltei a batalhar, eu voltei a gravar, mas não sei o que cargas d'água aconteceu que eu perdi toda a gravação, e eu perdi, perdi literalmente, perdi a gravação e perdi também o desafio, Não consegui fechar, galera. Como vocês podem ver aí, ó, eu fui até a 13, depois da princesa eu coletei, acho que mais a bruxa sombria, bandida, alguma coisa assim, aí com 13 eu perdi, faltando duas. E galera, eu não vou pagar 100 gemas por dois motivos, primeiro, eu não tenho 100 gemas pra pagar, eu não tenho 100 gemas porque eu gastei, eu tava tentando gravar um vídeo fazendo um grande desafio, eu gastei 100 gemas num grande desafio, E eu tinha acho que 109 gemas só, deixa eu dar uma olhada, opa, fiz caca aqui galera, peraí, deixa eu tá voltando aqui, eu tinha acho que 109 gemas, alguma coisa assim, aí eu tava gravando um grande desafio pra trazer pro canal, eu perdi o grande desafio, eu queria trazer as últimas três batalhas, né, Eu cheguei só, acho que até 10, 10 ou 9, acho que foi, aí eu queria trazer as três últimas batalhas, como eu não consegui, eu joguei fora a gravação, não quis saber dela, Aí tem só 9 gemas, não tem como eu tá pagando aqui pra fazer novamente, e ainda, e mesmo que tivesse eu não pagaria porque, acho que pra coletar, deixa eu ver, Aí pra coletar a domadura de cordeiros e pegar aqui 10 mil só, é isso? É isso mesmo, 10 mil, não vale a pena, né, então, então é isso galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, Se vocês curtiram, eu vou pedir que compartilhem, inscrevam-se, comentem o que acharam, deixem o like pra tá ajudando o canal, assinem também o TV, ativem também o sininho pra tá recebendo aí os próximos vídeos em primeira mão, e até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, tchau!